Ami, tá garras rota. Láganos turta de acordo com um cos. Nossa situação na corção porta-meu. Bovida também porta-meu. Passou um meu corção. Tá possível. Escúchanos turja mais anoche, de 9h para 10h. Turja webs de 8h para 9h e turja sabra de 8h para 9h de anoche. Riba, radiomas 99.7 FM. Vou para mim o programa aqui vivo online via youstream.tv-channel-shotheret. Escúchame e nos permite compartilhar com o meu corção. Tá possível. De forma para o meu corção. De forma no trece em cambio para o corção. Um feliz anoche, Pueblo de Corçou. Danqui um dia a mais de permitir-nos de renta dentro de vosso caso. Há uma maneira nossa de indicar fora de trempan. Riba-nos, punta-nos de contato de social media. Há um programa especial. Um programa com um horário estendido. Até com 10h e meia de anoche. Bom, começando agora aqui. Um horário e meia. Até com a hora nos acaba. Para sobrar... O tema já é um tema particular. E um tema que nós vamos dedicar. Um tempo na dia. Há uma reunião pública. Há um caso aqui. Uma comissão central. Há uma reunião que nos invita. Há uma reunião pública com a Controleria General. E a Controleria General, há um transcurso de semana passada, a escuta. Você vai perguntar com o nosso idioma. E a gente vai contestar bem. A fracção da AMFK tem um... Andanada de perguntas. Preguntar com o caso. Preguntar com o nosso que há uma aclaração. E nós vamos contestar bem. Mas se você não está presente, o nosso estúdio não está aqui na Umiô, que é o que está possível. Nós estamos em América do Dei, parlamentar para a AMFK. Boa noite. Boa noite. Ex-vice-presidente do Parlamento. Ex-presidente do Parlamento. Nós estamos também ex-ministro encargado com a ensaianza, mas também depois com a carteira de... Sorry, com a carteira de... E a carteira de governo. Quando andam a meia, Carlos Monk? Você está planeando isso, velho. Você está bem, bem, bem. Dei. Estudio, planning e deans-verlening. Então também, depois, Anderais, cultura e esportes. OACS. E também, ex-ministro de finanças, pero... e que você vai voltar para a Rádio Más, o estúdio principal. É a dúvida que nós temos o estúdio anexo, é a sucursal. Cres? Aqui na nossa linha. Xonan, Há um programa especialmente para você preparar. Nós estamos tendo a ter uma mesura. Carlos, nós estamos fazendo a reunião de Há, América, eu estava fazendo a sala de reunião, Há uma reunião de 90, 9h, ou a reunião de Comissão Central, com o Misa. Então, nós estamos reproduzindo para o Boçã, o Pueblo de Corçó, e o qual, com a Rádio 13, nós temos quatro gravagens, então não tem um ano mais melhor para ver, o qual eu tenho com a Rádio, para ver se não está, com a Controleria General mesmo. Nós estamos para... é promover o vídeo. Pueblo, escute bom, e ponto que tem e próxima pergunta. Com a Rádio, e 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 a Race, e a Rádio, e a Rádio, e a Rádio, a opinião que não. Há um deep-hando de pesquisa sobre os institutos financeiros, em particular em missão de fiança, não? Não. Há um deep-hando de pesquisa sobre a verificação que tem que tomar lugar cerca de companhias de seguro? Não. Há um pesquisa sobre a regra do diretor, direcção líderes e todos os medeiros de banco tem que atender na semestre de semana, em relação com o funcionamento como mede-verca de banco central, inclusive também outros funcionam com o porto de banco central? Não. É seguro que a pensão do diretor de banco central tem que ter um deep-hando de pesquisa sobre isso aqui? Sim. É resultado de um reporte sobre a página 7, pensão de pesquisa sobre o presidente. Tem que tomar lugar um deep-hando de pesquisa sobre a procedura de enquadro de emissão de bônus emitir para aqua eléctrica também do banco central a funcionar como agente e também comprador no mesmo momento? Parcialmente. É resultado de um reporte. A investigação tem que tomar lugar, mas tem parte que não pode apoiar o acordo assim. E caso aqui, alguma maneira que a Câmara está referindo ao reporte de página 34, pode obrigar-se a ler aqua eléctrica. A segunda pergunta tem que tomar, é pergunta 3, tem que 8, quarta é motivo que a Câmara não tem lugar. Algemene Rekenkamera, está referida em conclusão, no capítulo 2, conclusão a, beveling em um reporte. Tinha na tinta, tem que ver com a pera da Câmara no capítulo 2, tem que ter informação do banco central. Tem que ter informação do banco central, O Banco Central tem que dar conta de razão na Contraloría General de Corçou para o que trata o funcionamento do banco e seja verdade. Contraloría General tem acesso aos dossiês? Não, a Algemene Reconcâmara não tem acesso aos dossiês. Quando se reforma o lance para a ordem e a tosia, porto uma nota da Algemene Reconcâmara para a recomendação na página 8 do parágrafo 2.3 do aeroporto. Digo, a Overview, Pasterca Arm, artigo 48 do lance para a ordem e a algemene Reconcâmara, porto um novo acústico. Muito bom. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom e muito bom para a algemene Reconcâmara não tem acesso aos dossiês. Pueblo, você não se escuta bem? Américo, Carlos. ARC, Contraloría General de considera que ela é um deepgando-onderzoek, manera, parlemento, pidele a asia? Não. E contesta da Algemene Reconcâmara, Contraloría General de, de opinión que não tem. Então, em próximos cinco minutos, vocês vão responder a uma pergunta escrita que é o que ela é um informado. A Algemene Reconcâmara, Contraloría General de documento que nós vamos ler para o dia, contestando cada pergunta. Pueblo de Corsão, vocês vão poder responder a facebook.com. ou facebook.com. Movimento Futuro Kosovo Então, eu vou pedir para vocês Tirem perguntas em um quadro Alrededor de 200 perguntas Segundo que o MFK Contestam em algum lugar Nós apontamos se é deep-hand O Parlamento Você não acorda? É muito bom aqui, não? É muito bom Bom, eu vou te dar uma coisa aqui Eu vou te dar uma coisa aqui, Américo Eu vou te dar uma coisa aqui 31 de maio de 2021 O Parlamento diz o seguinte Acercar a Controlaria General de Kosovo Com a peticão para executar Uma investigação profunda Fazendo uso de sua autoridade e tarefa Conforme o lance-verador Algemene Região de Câmara de Curaçao Relacionar com o sistema de supervisão Com o Banco Central Para aplicar o Instituto de Financiamento Particularmente o portafolio De confiança que lhe entrega Esse é o objetivo número 1 O objetivo número 2 E de seguro particularmente Com o aspecto de assim A chamar de recuperação Incluindo a regulação com o Banco Central Diretor, gerente e empleado Não tem que ter um mês Isso é para dar 3 E 4 aqui 4 de funcionamento De cada empleado No Banco Central Incluindo a ocupação De outra função Para fazer o Banco Central Isso é 4 Então não A Controlaria General Indica que o Deputado Que o Parlamento Mandele A instruirle Que vai actuar Não Agordo Assim O que nós devemos concluir Américo Carlos Que contesta Aqui Algemene Região de Câmara É uma indicação forte Que a Algemene Região de Câmara Não pode fazer trabalho É trabalho com o Parlamento Donde Ele é 30 de um banco Para fazer trabalho Que a Algemene Região de Câmara É uma entidade De corso Que tem a capacidade Que não tem também Que a Algemene Região de Câmara Para lei Não pode rentar De banco central Conforme artículo 41 De lança de Ordem Algemene Região de Câmara Não pode rentar E há de investigação Para lei Mas na 30 de Couture e lei Que não tem nenhum favor Não pode fazer trabalho Para fazer trabalho Para fazer trabalho Para o contrato E o contrato Pisa De banco central Que as trobo E a investigação Que o Parlamento Que o Parlamento Que o órgão De mais alto De nosso país Que a Algemene Região E o contrato E a banca E a investigação De banco Então o banco Rivas o mês Está decidindo Que está Obstruindo Algemene Região de Câmara E a seu controle Carlos Uma opinião É a emoção De 2018 E o parlamento Está instruindo Algemene Região de Câmara Para revisar O portafólio De fiança Na banca E é coisa que Se não A revisar Isso aqui Praticamente Nosso Com o sector Financiero Da UAC Desde 2010 E está Conforme A report De banco central E Fiança Na outra De banco De nos De nos Economia 8 mil 100 milhões Florin De 8 mil 100 milhões Florin Mas De Que Nós Com o nosso Economia De Produção A O 8 mil 8 milhares, então, é coisa que o parlamento precisa de Algeminha Rican Camero revisar que portafolio aqui está conseguindo ou não. Pregunta número 4, se um deep-hand-onderzo sobre o Instituto de Financiera, em particular em Missão de Fiança, contesta-se? Não. Então, está aqui, o Banco Central não quer ligar a Algeminha Rican Camero, o fato em verdade, o sector financeiro está sólido e já acabam na 2013, 2014 para mimar com um giro a começar com a Algeminha Rican, ou é pergunta tal, de mais? O sombra nosso tem que ser verdadeiro, que é 8 mil milhares, ah, aqui está rossom, com rossom de tá, com com saúde no sector financeiro, está papeando de, não está producida com só 5 mil milhão, 5 milhares, mas a nossa filha, 8 mil milhares, que também, nós papeando aqui, Nandi, um overexposure de 3 milhares, e nós já conseguimos a rossom, se a não. A UESA inclui é seguro, não? É sempre inclui seguro, não. Que também é seguro, não. Isso aí da banca, e banca não só, comercial bancos. Tem ainda voto em seguro, tem ainda voto em pensão, não. E se me tá querendo que o que pode chegar a 9 milhares, que aumenta um 180 milhares, um 180 por cento não está riva nos brito nacional produtos. Carlos, analisando a geopolítica, não está se ele seguro. Não está contemplando o rato em macabuac, notícia no dia ou noche de Colômbia. Eu sou um candidato para a vice-presidência, futuro partner de eleição para meia ou agora que 2014 na Colômbia, Santos junto com o Guzmão. Eu sou um candidato para o vice-presidente Angelino Garçom, que nós já conhecemos. Nós estamos seguindo a geopolítica. Tem um professor agora de Gaviria, papando sobre a figura vice-presidente. De todo o país latino-americano, de Corsão, de Marcos, nós temos algo que nos rica. Controlaria general. Controlaria general dentro do país e da nossa região. Que rol nasceu? Tem um rol autônomo, totalmente independente. Há um grande poder. Não poder, amigamente no parlamento só, não tem uma... Quanto e razão. Não tem nenhuma instituição, não se diz, governo, semigobernamental, que não tem nenhuma entrada. Não tem nenhum próprio budget, não tem nenhuma autonomia. Não tem nenhum decreto que não pode entrar. E não pode existir um banco central. Esse é o Minamac, mas nunca. Que pode rechazar a entrada de um controleiro general para controlar a cena do povo. E eu vou te ver a envergadura que nós estamos falando e dizemos. Correto. Que pode ver a envergadura. E se nós vai mais agora, o Papi, dizemos. De parte interno, o controle interno, nós vamos também. E para aqui, o Edicom, banco central, não está ligado ao controle general, Drenta. E para aqui, o seu departamento de controle interno, não está funcionando de maneira mesada. É sempre que quero que nós vamos... Sim. Pueblo, nós vamos, compatriotas. E nós vamos, boa noite também, ex-ministro plenipotenciário. Não. Agora eu vou dar zoom de câmera. Xaldri, o Sepa, abogado, nós vamos funcionando. 23 lunes na Holanda, ejerciando labor também para o país. Mas nós vamos atender a hora e perguntando, e praticamente todas as perguntas do controle general, não, não, não. Nós vamos fazer um deep-hando, e nós vamos contestar, não, mas não é. Nós vamos escrutinar, em particular, a missão de fiança de bancos, nós vamos dizer, não. Nós vamos fazer a verificação da companhia de seguro, não, mas não é. Nós vamos fazer a verificação da companhia de seguro, não, mas não é. Nós vamos fazer a verificação da diretora e direcção-leidora em meio de de banco. Está a ter nem um mês. Na regla, não. Não. Não tem informação de assim. Controlaria general, há acesso na dossiês. Não. Não há acesso na dossiês. De como não overwege para a sterca arma. E última pergunta da gravação que vocês estão por atender hoje. Nós reproduzimos a reunião de Ameida. Está batata. De como a overwege para a sterca arma, conforme artículo 8 de lei de Aljamim e Regan Câmara, artículo 48, artículo 48, não é considerado um noto oportuno. Correcto. Então, nós temos um relato com o senhor Emsley Dionísio Trump. No último 10 anos, nós temos um relato com o gasto de general expenses do Banco Central. Então, vocês estão caindo fortes. Vocês estão estourados. Agora vocês entendem que, no ano 2000, o gasto de general, então, em 2010, depois de 10 anos, paulatinamente, ela subiu seu budget interno do Banco Central. Então, depois de um mês, é um monte de placa. Está para trabalhar com o barco. É impressionante. É impressionante. Há que é? Há que é? Para vocês escutarem o programa. Nós vamos para a parte 2. Ok? Para você, por favor, e a que o povo segue. Alguém Henrique em Câmara está constatando que o Banco Central está monitorando o donamento de fiança do mercado bancário salvaguardando interesses de todos os cidadãos. Por falta de informação, Alguém Henrique em Câmara não pode constatar. É aqui. Alguém Henrique em Câmara está constatando que o Banco Central está exercendo o trabalho na direção da companhia de segura que é necessário que é necessário e assim evitar risco no incontrolável do nosso mercado comercial. Por falta de informação, Alguém Henrique em Câmara não pode constatar. É aqui. Alguém Henrique em Câmara pode constatar a forma que o Banco Central está exercendo o trabalho. O trabalho está bom e tem um buraco e é necessário reformar e melhorar a prática de o trabalho. Por falta de informação, Alguém Henrique em Câmara não pode constatar. É aqui. O ministro de Finanças de Corsal tem suficiente para que o Banco Central está exercendo sim ou não? Na opinião da Alguém Rekencâmera não. Eu acredito que o Banco Central está exercendo como o Banco Central está exercendo Com o governo, no caso do Ministro de Finanças, não tem necessidade para aportar a supervisão necessária para o Banco Central sua acção. O governo é uma situação que o ministro melhorou. Nós temos que atender uma série de perguntas assim na Algemene Riga em Câmara, até na final, praticamente, cada pergunta, com a ordem assim, e com a testa da batata, para falta de informação, Algemene Riga em Câmara não pode constatar. Exato. Carlos, que situação não tem aqui nada? Um controleiro general, com a baixa e um deep hand, onde sou, que ela vem daqui, vem me sabe o nome, meu nome é por Aciele, então, de dois, ela segue traz um trabalho, a passar, o tempo, nunca nomeando um carta, a gente, para falta de autoridade, ou para falta de mais autoridade do Banco Central, a mim, não pode ter tempo, se eu me trabalho. De outra maneira, não se manda a Algemene Riga em Câmara controlar o Banco Central na Brasília, que praticamente tem autoridade de renta, ou de outro país, como não tem Corso. Que praticamente, Algemene Riga em Câmara cruza a fronteira, cruza, traspassar a fronteira de Corso, para controlar um Banco Central de Corso. Para sombra, o que acontece, não é de visão, que praticamente, de outra maneira, a Algemene Riga em Câmara não tem autoridade. Que também, eu estava pensando em que não tem um organismo que está funcionando, para fora de nós, completamente, para fora de nós, um organismo, quando eu estou falando para-estatais, 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 que eu estou funcionando, para fora de todo o controle que existe, tanto até interno do próprio Banco Central, para ser dentro de uma conta de razão, algum de comissário, dentro de uma conta de razão, um ministro, dentro de uma conta de razão, um parlamento, e dentro de uma conta de razão, tampouco na Algemene Riga em Câmara, que me está funcionando completamente, completamente o rio de sumês, um estado de um estado. Desejamos o seu plano, Ijegna. Muita que era, Américo, Aue, Meinta, não conhece, não está na altura, de lo que está sucedendo do Banco Central, e lo que está remarcável, e o povo não compreendeu, não está inútil, e reunião com a Comissão Central. Passou, Aue, a Bosnã, o povo, compatriota, Bosnã, por escuta, contra o rio general, visa, o qual nós temos três anos, está mencionando. Ok? Três anos. Nós temos a visa, que o senhor Trump está operando do Banco Central, maneira, está a seu próprio toco. Onde toco não está dizendo. O lugar não está dizendo. Uma noite também ao senhor George Latt, chamo-lhe também, com a canadre, no estúdio, nem momento não há aqui, bem-vindos. Então, vou aprender um dia mais, a falta de informação, a Controleria General, não pode constatar isso aqui. Vergonha, não é? Com um órgão mais alto de um país aqui, não pode constatar o que é lá, como o Obdrag, de um... Sim, vamos entrar a você lá, mas o contratiempo, você está no problema. Contratiempo não, Américo, é o que você chama contratiempo. É o que você chama obstáculo. Sim, obstáculo. É o que você chama verbote. Sim. George, o que você chama? O que você chama? O que você chama na rádio, é o que você chama? a reunião pública, como cidadão do país aqui. O que você chama? É o que você chama de preocupação com o que você chama do Banco Central, mas não está reproduzindo peda para peda, não é importante. Então, é remarcável que você está. É a primeira pergunta, não? Você está dizendo, não, não, não? É a pergunta, não, se você chama para a saúde, que você está para a falta de informação, Controleria General. Não pode constatar isso aqui. Então, aqui nós vamos comparar outro, que tem uma sequência também, que eu vou avisar, como você está indo e contestando a saúde, Controleria General. Bom, na primeira lugar, Boa noite, lógico, nós vamos nos seguir, nós via de Rádio Mas, e lógico, sonando o Ustream, acorda, você vai arrancar o barco, sabe? Sim? Lá, claro. Não está bem, Lá, não é bom, de me interpensadoria noite. É um momento que nós temos uma sequência de um programa de uma hora e meia, especialmente para o povo de Forna, então, nós decidimos, nós está lá, que é o auto de cinco Florinzó, um rato para trás. Nós podemos ligar algo, me reem, em câmara, me ame, em controle, e buquina de auto? Não, depende, sim, eu só vou dizer, mas eu vou dizer, 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 e profissionais, de Algemonerica Câmara, a falha, flagrantemente, com o país Corsão, então, dico, simples. Não me corrigir, não existe o país Corsão, Corsão está o país, Corsão. Corsão, você pode me dizer, com o cox, Rêmer? Sim, não, 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 com o nosso mundo, que nós não temos um banco central, que é um banco untouchable, mas que nós temos uma governança responsável, um sistema de política, um sistema de parlamento também, que está independente e está responsável, e está dando conta na realça da democracia e no povo, que manda com a Alcântara e a Câmara de Representação de Mandato do dia de maio de 2021, o uso único de mandar um mensagem, não somente no Corsão, mas mundialmente, que tem no Corsão aqui, tudo o que você sabe, que você pinta de nossa claridade e transparência para o parlamento e para o povo, nós estamos atendendo devidamente conforme o mandato do parlamento de 2021, de mei de 2021. Nós, a Alcântara de Câmara, decidiu fazer um eneming, um falso de não usar uma forma forte de que nós é sobreviver, para não criar um tipo de notícia internacional, mas que nós estamos atendendo, porque nós estamos atendendo. Nós criamos um balanço, que nós temos com o Instituto e o Banco Central, que nós temos com a nota transparente, nós temos o suficiente check and balances para diligentemente atender com o Instituto, o Instituto máximo, de nosso sector financeiro, que nós estamos atendendo. Nos bancos, nós estamos atendendo, nós estamos atendendo, nós estamos atendendo, que nós estamos atendendo perkbeis na pergunta básica, nós estamos atendendo, que nós estamos atendendo, Uma coisa mais importante, é interessante fazer análise, quanto nós perguntamos é se estávamos? Quanto é esteicito? Quanto é este tipo de trading administrativo? Quanto é este tipo deikan? Para isso, nós não vivemos em porcentagem, nós vivemos em porcentagem, e nós vivemos em porcentagem, porque nós somos atendidas do mandato, com o Parlamento adunam a Alcâmerinca Câmara. E uma coisa mais importante, então, um falho mais com a Alcâmerinca Câmara, se a mim, como o Parlamento, manda a mim, com o órgão, para que eu saque, para que eu não, para que eu tenha resistência, de uma maneira ou outra, para que eu tenha voltado, eu mando uma carta e me disseram, ei, não tenho cooperação, não tenho cooperação de ter uma arma ou não ter uma arma, o que Bosnã, como representante do povo, pensa para mim assim? O que você quer fazer? Isso não está regalado em lei assim, se você quiser, se você quiser, se você quiser artigo 48, de lei de Alcâmerinca Câmara, de Controlaria General de Corsão, está regalado e pode usar esta arma, e tem autoridade para usar ele, e não tem que impedir ao Parlamento autoridade, como é o próximo passo. você pode avisar, que é ético, que é diplomático, que é ponta, para mim que é assim, se é a carga, não, é isso, que não tem nada, agora consta, que tem um paquete, de usar esta arma, e tem que usar, ponto, e tem que usar. outro exercício, por que é tinto, vai ver? Não, não, diga, é para, é para, é para usar, é para usar, mas portar, e tem que usar, mas é para usar, para que tem um paquete, para o americano, americano, minuto, sorry, minuto, desculpa, se o Parlamento, é órgão de mais alto, dentro do Estado de Direito, então, eu acho que vai dar, não é, mas eu acho que vai dar, mas eu acho que vai dar poder, e autoridade absoluta, do Parlamento, não é na norma, não, se é daqui, tem uma hora, é tipo, se você pode dar, um novo na corte, anteriormente, eu vou dar, na Holanda, simples, até agora, eu acho que eu, mas eu, o que eu venho, quem vai está batendo, mas eu, nunca modificando, não, não, eu, eu me, eu, totalmente, no acordo com você, eu, eu, não, eu, 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 não, não, mas alto, com você, curista, é, claro que você está tudo mais alto com lei nunca não nunca bebida também que mende que mende lo que me tivisa da lo que em que em que para que torato de pensamento e americano sorry pero jamais e nunca pero é da parada em contexto da media de mi país a cabeça na cabeça no passo brinante tinku opta papai corte america nabisa nota oportuno mirando envergadura de instituto ramos a bc na mesa na nobisa cunan mister no que corte sorry america nota para nenhum caminho de artículo 48 tim para q caminda contraria general a necessário de usa starcar e tem direito de usar e taparando em su vida da seco alho me nega em camara da estabelecer na corso o que me quem é que sei que sai poder não goto um ganho sino claro esse é o porto no que que saco de gabinetes rota mai quater a cifre de acordo assim, está como acende assim um gesto, nada não aconteceu. Está em treinamento real de bancos de carreira, ou seja, que eu vou ampliamente provar de imprensa, nada não aconteceu nem onde, tem até possível soborno quando está ali fora do Banco Central. Quando está ali fora do Banco Central, o soborno do parlamentar, nada não aconteceu nem onde. E assim sucessivamente, também, alcançam a Câmara, estamos de forma a parte da nossa comunidade, e isso há de o poder do Banco Central tem, e exatamente o que tem o parlamentar, o que está, é o vocero do Banco Central, e também, se você quer dizer, você é um abogado? Todos. Não, vocero, abogado, não. Não foi bom, bom, qual tema não se trata do parlamento, qual tema não. E agora, com a Câmara também, portada na hora, na liberdade, na mesa, é CBC Connection, CBCS Connection, caminando até, tem todo o burguês, com a parte do cartel financeiro, e do cartel mafioso, e não tem conta do que você sabe, não tem conta do que você sabe, então, se você tem o respaldo do próprio parlamento, está aqui com o que dá para você. Mas, sem embargo, nós temos água, o que eu vou avisar, o que eu vou avisar aqui, o que eu vou avisar, o que eu vou avisar, e o que eu quero, é uma coisa importante, para nós reproduzir água, porque se tem uma coisa, com a nossa ganha, é verdade, não precisar do Banco Central, mas não do de nós. Então, nós sempre vai, se não, a política não está, se não se inventar uma coisa, não está verdade, com a nossa vida. A água, você escuta, o contrário, a general, contestar, mas que está contestar, e não há informação, é do Nando, pode conhecer, com a gente, o trombo, não tem uma série, o shredder, para shredder, nada. É da um Fort Knox, e tem um iCloud, de jeito, como só, como só, nenhum endo para 30, e tem um firewall, que está praticamente, eliminando o artículo 26, do estatuto 5, ele elimina, as regerências, começaram, que tem autoridade 30, para o que está fazendo, então, essa cinta, tem uma reunião de gerencia, que é a cogerência, do Banco Central, está fazendo? Eliminar, claro, então, ela busca, ela busca, um artículo, que eu, está exonerado, de qualquer repercussão, se acaso, tem um, daño, financiero, no país. eu me lembro, um programa, que, eu me lembro, um programa, proibir para a vida, não tem mais, mas, o fato, está proibir para a vida, que, o senhor Trump, está querendo, que, a mim, para o Banco Central, um reiwaring, está querendo, um reiwaring, no sentido, de que, ora, com um certo, um satélite, não, abenço, com a mim, que, é uma salida, elegante, um golden handshake. vou estar contando, algo, que, nunca, nunca, não, aguardo, papia, para, de, câmbio, grande forte. Ah, me está papiando, verdade. Vou estar papiando, a ave, de 25 de meio, anha, 2011. Caminda, meinta, em si trompa, para ser cabo, de, oriñón, meinta, então, depois, ela vem seca? Seca bom mês. Então, para o quê? Para atender com essa salida do Banco Central. Isso. Isso é o abenço. Isso é o abenço, isso é o abenço, então, isso é o abenço, para o que é motivo, que está, porque, quando está, de, e, para a busca, e, para a gente, e, reem, aqui, não está, já luna-noche reunião, de turja luna, com a partida, amafcating, caminda, com a dina, abenço, com a amsitram, para a busca, ame e abo. Papi, papi, com a gente, que, conforme a etapa daquê um vrai warren, um vrai brief. Para não perseguir, para nada. Para nada, para depois que vai, depois que vai, para perseguir. Então, a mim, lógico que tem conhecimento como tem de lei, de que não é uma coisa impossível. Por sombra, a cruz de Trump e de nenhum outro ente, a mim não te vai carregar. Por sombra, a mensagem, ora me abre e pose, o que está acontecendo? Posso ou berpet? Posso ou berpet? Bom, já. Seanan, nosso bypass é seguido, agora, Sean. Escucha. Alcântico em Câmara, a tomar nota de um news brief que o Banco Central te saca frequentemente com uma coluna para promover integridade? Não, Alcântico em Câmara, não a tomar nota de nenhum news brief. Taberdato, conforme a vôr escrevendo do Banco Central, tur trahado da obrigada e meldo atividade na adicional, nevam funxis. Senhor Reni Lawrence, a meldo, isso aqui. Falta informação para por a confirmar ou desmentir, isso aqui. Taberdato, conforme a vôr escrevendo do Banco Central, tur transaccion, crédito, finança ou Bohr, tur trahado da obrigada e meldo atividade na vida de organização financeira, tuta caib appeals de banco central, mistério sadness e meldo atividade na metida. Falta informação para por a confirmar ou desmentir, isso aqui. Da verdade, conforme o chefe de Banco Central, toda transação, crédito, fiança ou borra, está o órgão raciocando um renda, o abo como trabalhador de Banco Central tem uma relação com a rede em sfera privada de um renda e o órgão raciocando de uma organização financeira que está caindo de sua profissão de banco, mas o órgão raportou. Falta informação para confirmar ou desmentir isso aqui. Da verdade, o torturador preventivamente, inclusive, está de gerença, conforme o forcifo de Banco Central, tem um meldo com quem não tem relação com o corpo cercano, falta informação para confirmar ou desmentir isso aqui. Finalizando essa série de perguntas aqui, há de considerar que tem suficientes medidas tomadas em funcionamento do Banco Central para garantir a integridade no momento em que o cometer falha ou não encontre a regla tem sanção com o poder de tomar e atuação também. Por falta de informação, não posso confirmar ou desmentir isso aqui. Tem garantia de qualidades borgas do Departamento de Auditoria Interno, mirando que não está caindo diretamente para o gerente. O Banco Central do Departamento de Auditoria Interno está cuidando o interesse de assegurado que tem um interesse financeiro contractual, será uma companhia de seguro. falta de informação para confirmar ou desmentir isso aqui. O Banco Central do Departamento de Auditoria Interno está cuidando do Departamento de Auditoria Interno. O Banco Central do Departamento de Auditoria Interno está cuidando do Departamento de Auditoria Interno. Com gravidade, se é contestado assim, por um período que não tem que ter um projeto de trabalho em place. Algumas reivindicadas não podem ganhar suficiente informações para confirmar ou despedir essa aqui. Tem um projeto de trabalho de Banco Central de Corso? Tem que ter um projeto de Alguem das Kamas para ver igual não podem chegar a uma conclusão com esses documentos que existem, mas de parte do Banco Central, tampouco arranha informações. Me quero passar a palavra para a senhora Ercília para seguir. Sorry. Comportar que tem um отдел especial de Banco Central que se chama RCM, отделing Risk Compliance Management, que trae risco matrix regularmente per risicocategorio. Eu vou fazer uma análise de integridade e risico, especificamente risico de belangenverscengelung, de fraude risico. Eu não tenho a referido a minha First Caribbean International Bank, de pergunte-táquo, e ela se lê door, e trabouna, de direita, de afdeling RCM. RCM, de combating financing of terrorismo. RCFD, de combating financing of terrorismo. Eu sei que não tem mais a slip passa, de caso de, que eu sou, de Internacional Bank, e afdeling de analisar, o truons risico, o que eu sou, e trabouna, de combinação, de combinação, de combinação, de regulação, de direita, de risico, de compliance, E mais... Assuntos não... O rígico, ação, 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 ação. Eu pergunto a concreto tal, comporta como tem um отделamento, então, eu estou trabalhando aqui em torno, então, eu caso de... o primeiro que eu sou, ação, 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 ação. Eu pergunto a concreta que há uma nota de imposição para dar um contexto de rígico, eu pergunto aqui, de bico, falta de informação. Está verdade que o departamento RCM mencionado em pergunta anterior, se o funcionamento não está a modo de controlar, se está a ser o qual está, se está a reenar, nem tampouco se está a ser bom ou não. Está verdade que a Autoria Interna do Banco não está a controlar, e a administração RCM. Em ambos casos, é um contexto afirmativo. Pueblo, aqui não há uma série de perguntas que se encontram na Controleria General. Jorge, você ouve? Mérigo, você ouve? Carlos, você ouve? Eu pergunto, Paulo. É parte da integridade, que eu acho que tem três anos tentando de integridade, a parte que a ouvida, é que a gente, nós nos chamamos de live stream, Ustream, Ustream, que aqui não tem nada de cumprir, E aqui nós estamos fazendo a procedura de checks e balances que o Banco Central com o pessoal que escreveu com o time Qua pergunta você está para mim? Então eu vou fazer a pergunta aqui tem que fazer o o Banco Central ou tem que fazer a procedura que está estabelecendo para qualquer organização Então, eu não tenho que fazer o Banco Central, eu tenho que fazer com qualquer organização que tem uma procedura na Panamês com um trabalho de implementar e com um trabalho de controlar. Minha pergunta é concretamente. Um, eu vou perguntar aqui com a Hames Holdings. E dois, também, eu vou perguntar aqui com a Hames Holdings. Qualidade que nós mestres temos do nosso próprio Banco Central, mas não é isso. É a qualidade de controle que o nosso mestre tem driva o nosso setor financeiro. Também tem duas perguntas para o trabalho, então, eu vou perguntar aqui com a Hames Holdings. Para falta de informação, eu não posso desmentir, nem admitir o que eu vou perguntar aqui. Antes, eu tinha três perguntas, Paulo. Se você tem uma informação com uma arma forte, para sombra botata e bom mamãe amadabo vai buscar informação. O que você usa essa arma? A Hames Holdings, eu vou perguntar aqui com a Hames Holdings, e eu vou perguntar aqui com a Hames Holdings. mas o povo, um pouco de sarcasmo, nunca, não está mal. Então, se eu não use ele no momento aqui, eu tenho vontade de arrojar. Eu tenho vontade de vomitar. Com um homem que me insultou, me deu minha cara. 25 de maio de 2011. Depois que ela se acabeça, ela se acabou, pensando bem, e que vai, está cansado, e que passa o número de isqueiro, e que sai elegantemente fora do Banco Central. Ela pediu para um vreo, ela pediu para uma carta com uma exoneração de qualquer perseguição, de qualquer trabalho que ela faz erroneamente no Banco Central. E no último tempo, 19, 20 anos, então, no último tempo, eu tenho 22 anos sem estar aqui dentro. Então, ela vem em meu canto, para a papia, ou seja, então ela caiu de minha frente, e eu digo, e, Sr. Trump, eu compreendi porque tem um ou outro que me diz. Então, ela me diz, a mim? Não, eu tenho que ir para aconselhar. Eu tenho que ir para ajudar para o meu ministro, o que é que eu posso ajudar, eu tenho que ir para aconselhar, mas eu tenho que ir para aconselhar, para me indicar como eu tenho a boa disposição, para o nosso papo ir para a economia, e qualquer coisa que eu posso ajudar, para governar o país que eu tenho. Então, é para Kiko, que estava sentado em Georgia, eu me lo digo, como ministro de finanças, seu cantor, estava de estar, e ela pide audiência, para sobra, e que era a papia, ouve de sua salida, fora do Banco Central. Então, reem, holdings, plecht, xonan, met a bolha de bec, na qual a nossa papia, quatro semanas passaram. Tinha, usa diplomacia, para a papia mentira, para a papia negra, precisa notar, diplomatica comitada, então, se esconderam a verdade, se tem a papia verdade, então, esse bom país, um grande favor. Então, me lembro, nós turistas aqui, e eu espero que vocês estão escutando, através da frequência, no 29.7, e de volta, nos canais do MFK, e diferentes outras modalidades, que tem, basilachill.com, e todas outras modalidades, que tem, para escutar, e programar aqui, o melhor curso de possível, está com nós turistas, que, tende, sinceramente, que eu te perdoe, de acordo com o que está sucedendo, do nosso país. Então, Sr. Trump, vindo para a pergunta, eu vou perguntar, não tem um segredo, que a gente opta, passeia, tem, não tem um segredo, não tem um segredo, você pode definir, perguntar aqui, tem um segredo, que simplesmente, Algemene Rekenkamera, você tem acesso, e você tem um segredo, não tem um segredo, não tem um segredo, não tem um segredo, não tem um segredo, que é um segredo, do Banco Central, não tem um segredo, não tem um segredo, não tem um segredo final, que é um segredo, que vai vir ao público, agora chega ao Parlamento. Então, Amexley, de Onísio Trump, que é o gerencio, de gente, de um corrupto, sentado no Banco Central, para decidir, como não esconde a informação, com a Controleria General, neste ano. A Controleria General, é o instituto, mais alto, do nosso país, para controlar, com finanças públicas, do nosso país, o agosto gastar, e se conforme, o manejo do país, a gastar, é sem, finalmente. E aí, da Controleria General. Que mesmo, me conteste, vou de todas as circunstâncias, até a questão secreta, a Controleria General, me será em acesso, naje, então, está na nãng, que também, de gente, em modo de esplê, com a conta, botelha, de um raporte final, com a saco, agora chega ao Parlamento, devia um documento, público. Correcto. Agora, a última pergunta que eu tenho, ou por de, interna, interna, ou de, e, departamento de, Res Compliance Management. Res Compliance Management. E também, há quem me soube, de lo qual, com o senhor, Jamalodin, Jorge Bisoboi, com o senhor, Tromba, pedi, praticamente, um, freibri, um, freibri, um, freibri. Mané, Mitsubishi, com o Marubeni, também, com o trabalho, com o 2012, não tem, não tem, não tem, ainda, mas como não é? De 2000 até 2010, até o outubro de 2010, então. Na 2010, seu gasto na general, e gasto na general aqui dentro, simplesmente, personal, com o gasto na grande viaja, gasto na grande cantora, não tem nada que tem de ver que parte financiero, mesmo que o Banco Central, que custa na financeira, isso é tanto a parte de buque, de arreglamento. General Expense. General Expense. Gasto na general, 21.8 milion. Na quão? Na ano 2000. Ok. Há o Banco da ano 2000 como budget, como presupuesto. Como bases, já. Que me dê 10 anos, e me estra gasta, 19 anos, e me estra gasta, um, 239 milion. 239 milion. De 2000 para 2010, ela gasta 369 milion. A general Expense. Que me, su general Expense, cumulativamente, ela gasta quase 130 milion de mais. Como custa 37 milion, é, por ano. Correcto. Que me, ela gasta 100% mais tanto, casi, se dá 21 milion. 170%. Que me, na ano 2000, ela tem 21.8 milion. Na ano 2000, ela comissou, 21.8 milion. Na ano 2010, está na quanto? Na totalidade. 3.5 milion. Na totalidade. Na totalidade. A ano. Na totalidade. Na totalidade. Na comparada com o ano 2000, está 129 milion extra, ela gasta. Na Kiko. Eu vou meter um secreto a compartilhar com você. Um secreto a dê com o gente. O gente, na, isso não se chama de nos videos stream. D'or comita bem, dentro do setor privado, que é parte de seguridade, investigação, mas vai fazer uma investigação, de senhor Trump, sua viagem. Então, ora com, mahas. Ora com o ministro, ou a vô com o cidadão, comunidade? A vô com o cidadão, comunidade. A vô com a vô com a vô com a vô com o cidadão. Então, se vou visitar, não, mas eu tenho que ir para o bairro de Saint-Martin. Não. Porque trata-se de visitar, e abo, e eu entro na internet, e eu não vi o stream, com outro viajo, para o bairro de Saint-Martin. Que me diz, seu, 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 eu, viajo favorito, estava, está, Corçou, Miami, Miami, Saint-Martin, Saint-Martin, Corçou. Esse é, seu trip favorito, que estava, está, durante 2021, que me dá quatro luna, 22 luna, e está, afu, então, lógico, que se, esta bula de Corçou, Miami, Miami, Saint-Martin, Saint-Martin, Corçou, a mi cubo, eu entro na internet, que está suficiente, inteligente, que é, viajo, e, lógico, o Banco Central, te paga isso aqui. Então, eu quero que a minha mãe, que agora, tem o pêndido, escúchamos, então, se tem algo que eu amo, a minha mãe, a minha mãe, que não é verdade, eu quero que o nosso lugar, para pedir-me rectificar isso aqui, então, é melhor caminho para me rectificar isso aqui, então, tem corte, para sombrar, esse caminho como minha gai, então, não está gravando também, que amanhã não pode ir. Mas, George, vamos lá, então, meu pai, tem uma maneira de gastar, então, mas, Carlos Monc, está dando um ano, agora, com, geral expenses, no ano 2000, que gasto no general, do Banco Central, está 21 milhões, 21.8 milhões, então, paulatinamente, está creando que, está dando um ano, então, agora, está chegando ao 2010, agora, como base, 21 milhões, porque, como base, ela creia que obtém um total, de 10 anos, de 130 milhões, que, menos, de 13 milhões, por ano, ela subiu, sua gasto no general. Vamos lá, que, tem uma coisa política também, em 2005, vem aqui, que tem parte de slots, para clarem, que, vira, de repente, ela creia que, ela está na 2005, já, ela vira 32 milhões, na 2006, ela vira 39 milhões, 2007, ela vai na 36, na 2008, ela vira 45 milhões, 2009, 45 milhões, então, na 2010, 43 milhões, que, vem, de 2005, para 2010, em ano, de 32 vai 43, por, que, é seguro, dentro da general expenses, aqui, tem 8 milhões também, 2004, até 28 milhões, que, vem, de 28, vai 32, 32, vai 40, depois vai 36, depois vai 43, 45, 43, que, vem, de 28 milhões também, com a constata, que, ela, tem muito mais, que, ela, financiar, que, muito parte, na toda a imponência, por soportar, 8 milhões, que, vem, não porta possível, com banco, com, metade dúvida, que, ela cresce na personal, com 100%, metade dúvida, que, tem mais serviço, no financiero, que, tem mais serviço, que, tem mais serviço, por soportar, que banco está assim, no contrário, tem um decline, por soportar, agora, nós, vai de uma estrutura, nova, que, a voa, ou a voa, vai de uma estrutura, que, cada país, assumir certa responsabilidade, vai eliminar, também, entre quadro, de, o governo de São Martins, que, começa a responsabilizar, mesmo, com parte, com a possibilidade, para operação, o que está sucedendo, na São Martins, mas, eu quero dizer, o que, você está analizando, agora, porque é o general, expensas, Carlos, está, vindo, para perguntar, na América, se nós, e nós, tende, a contestar, que, ora, chega, sobre o que, o Trump, é, e, é, não, seguro, que, tem quatro, financiero, na casa, que, tem, que, trae, a avé, accountante, compreende, aqui, é, maneira, aqui, está, burla, de, budget, parlamentário, dor, hinka, cluxas, outro, den, banco central, com, post, dan, den, banco central, está, paga, está, que, tem, paga, para, get, things, done, de, país, aqui, então, mete, com, política, também, é, mete, com, política, dentro, aspecto, então, você, não, dúvida, que, o homem, que, financia, campanha, político, de, cierto, partido, não, com, cento de banco central, no, cento de banco central, sorry, George, placa de pueblo, se, passou, não tinha outra explicação, com, 42 mil, 21 milion, na general expensas, e na, 2009, eu tinha 45 milion, 2010, praticamente, 44 milion, também, então, nada de boa, actividade, não, praticamente, não, não, a subi, por isso, porque, cobre banco, não, tanto cento, por percento, pode subir, não tinha nada externo, não tinha nada, é um filial, mas, não, 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 nada, Carlos, tem pergunta no 24, se, do, de, americano, até aí, por sobra, mil minuto, na acaba, americano, assim, que, e, pregunte, budget, drag, de, parlamento, a word, responde, de, caso, de, pago, na, aqui, qua, pagona, na, nossa referida, já, é, 8.2 milion, que, é, de, contesta, de, contrôleria, general, Carlos, tem, cuenta, na, opinião, algemene, rei, e, camara, budget, de, parlamento, a word, do, responde, pa, sobra, gasto, nan, nota, aparecê, den, cuenta, nan, anual, nun, manera, transparente, pa, por, papia, di, transparencia, e, gasto, nan, mestre, a, ordo, responsabiliza, ribun, artículo, de, cuenta, anual, e, saque, lo, qual, nota, batata, e, caso, que, men, controle, general, a, constata, cubanco, central, tat, obstrui, budget, de, parlamento, eta, gaste, sen, co, en, gelucta, batatín, cubin, como, pago, di, dividendo, pa, cor, sou, eta, gastele, padeng, den, central, do, di, cre, un, post, instrucura, paga, consulten, dan, via, distrucura, nan, di, offshore, dorku, emes, no, por, wardu, control, labo, di, ningun, forma, con, sen, nan, ni, bonopo, assim, money, trail, money, trail, bosan, sacu, emsli, de, onisio, trom, den, pasado, a, ye, g, kore, usa, su, poder, ser, a, strop, di, ex, teore senhora, disidi, paga, subulch, bai, for, di, kore, shou, 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 dada, 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 etabada, kera, hai, e, departamento, mod, bau, di, banco, central, sotuzert, antese, senhora, ki, azora, kus, su, comentario, nan, kus, etabada, tim, paga, mod, su, struktura, nobo, koe, tinko, biira, de, un, futuro, tabadata, un, departamento, autónomo, riba, supia, kutase, traballo, dimote. shonan, esakita, struktura, nampaduna, hende, podere, absoluto, de un paiz, carlos, con a final di dia, no tim, exercer, riba, sumez, ni, con flujo, di, placa, di, paiz, takana. Ante, la Controlería General Dengue pregunta a qui si a contestar afirmativamente na opinión di Controlería General, budget rack di Parlamento a wardo gesconde del caso di 8.2 milioni, flore, correcto. Esakita, esakita motivo di con el departamento di control interno notar funcione optimal del Banco Central, di con el departamento di riesgo notar funcione optimal del Banco Central, di con lo cual comienzo natame poco di Gheret, e que dolarizata ambas, en un momento que podo dolarizar naturalmente, vamos a tener un Banco Central más. no es eso, es cosa más importante para MC Trump, ahora no tiene carta de Ray Warren, seca, George, ya me lo digo, estaba data, nos dice, el liaison, es hakel, pe por ahí, seca mi, que el mensaje de aquí que que pe, pay, don drop, en Banco Central, estaba data, que era un carta de exoneración, para no por perseguirle penalmente. Ante, ahora, bon, aquí no se propiede general expensos, te inda, me estoy investigando, de cierta forma, que te pasa con, con divisa, y belegas en el Banco Central, onda, y sende interés de Bay total, tiene brokers, también me, que no me sé, tiene brokers, me, que me botan, pero de un parte que no, con la transacción, la cuenta general expensos, pero tiene cierta, entrada en la cuenta de renta, que si bote un broker, me meto, te perdes, te perdes, y onda, y tú rentran en el trabajo, en verdad, lo cual, cuando te miras, y estaba en el financiero, que si en verdad, nos belegas en la producción, ¿quién está controlando eso? ¿Pueblo tiene, una transparencia total, y así que no? ¿2001 o 2012? y ya ríquen en tanto tiempo, como no, que tiene la nota clara un poco, ¿verdad? Pero, tende intero, en tero, tiene qua, Sheldri, Américo, George, tiene siguiente pregunta, ¿cuál es? ¿Banco Central paga, corso, de menos dividendos, que quieren, de no por responsabilizar, su mes, para pagar, no aquí, de un forma, que está prescribida en ley, que mene 8.2 millones? Entonces, esa pregunta, es contesto, control y general, de la siguiente, si una persona debebe un suma, y abotanbe debele, ahora de así pago, vrequen en tu mal lugar, no por papi, de pago de menos, entre dos personas, pero en caso de gobierno, tiene ley que está stipulada, contra responsabilizar, pago y vrequen, en la opinión de Aljamín de la Cámara, no tiene más, en la ley aquí, ley de contabilidad, MC Trump, trapa, todo tipo de ley, de un país aquí, WIS, Fundación, OM, prácticamente todo, gobernador, ex-ministro de finanzas, en aquel entonces también, para sombra, ex-ministro, pero, ¿de dónde está aquí, de aquí, tú? Bueno, si no, le entran, los salarios, de 25 millones, para sombra, después de vida, político, tiene una vida después, entonces, la mayoría de gente, en la cuadra de política, va a tirar, de un, Carlos, me tiraba, de un laman bruto, ¿vó a la gente? ¿vó a la gente? Todavía, ¿vó a la gente? Todavía, pero, hay gente aquí, después de estar ministro, ¿no? ocho años largo, ¿no? No me está en el caso de estatus, ¿no? ¿sabes? ¿vó a la gente? ¿vó a la ex-ministro, pleno y potenciado, 23 millones largo? me visaba, bailando, por propio cantor, de abogado, me visaba, ¿vó a la gente? As the happiest man, aquí en Ana, ¿vó a la gente? Voy a estar happy, pero tiene gente, ¿no? Ahora, no estaba de estar, minister, seis luna, tres luna, tres luna, voy a pensar, bailando un toco, de cuatro para cuatro, un toco, me quedó en un tienda chiquito, de cuatro metros, para cuatro metros, ¿vó a la gente? No me quedó en un coso, equivalente a lo cual, no se era, si no, no te apie, que me entienden aquí, ah, ¿vó a quedá quieto? No, no quedá quieto, no estaba parte de hebrú, entonces, no quedá quieto, que es verdad, no se va a después, en la vida política, no te apie, tenzeico, e tutti de capi, e gaysintá, te arriba, na, e, spina web de mafia, na corzó, e son cutá, si e que, ah, bota la la placa, ¿cuánto rende, saco, te la la placa, dentro de ese, ¿cuánto rende, quinta tipo de renda, en que saco, te la la placa, dentro de ese, aquí? ¿vó a quedá? Astonish, ¿ah? ¿ah, Jorge? ¿e container, no te apie, de un frío, cargá, con Kiko? ¿ah? ¿há? ¿quién no te apie, de un container, no te apie, de un frío, ¿ah? 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 en secrecía de nuestro a, juzga, nos, partido MFK, mitad corta, dieta, te ating, protesta, arriba, com o pueblo soberano, habéis protestado, dentro del Banco Central, com MFK, no estaba, está presente, com todo tipo de cosas, Agora, a realidade está Que tem emoção Que o Parlamento A manda a Alcâmbica de Câmara Agora que tem a coalição Tem quatro membros seguros Com a firma para a Alcâmbica de Câmara Para fazer trabalho Por favor, por favor Jaime Córdova Está de Pueblo Soberano Am Sainte De Pueblo Soberano Melvin 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 Ivar Ashes Pueblo Soberano Primeiro ministro De sistema Primeiro ministro De Pais aqui De fundo Wills Quatro Que mais? Gilmar Peck Pisas Monique Wiers Félida De MFK Eunice Eisden De Mann Fol Antônico Detsu Firma Está aqui arriba Cleopa Cleopa Agora De qual partida? É tempo e tempo Partido Mann Despele a orte A sinto Ela caiu Partido País Amém É firma para Alcâmbica de Câmara Até Cleopa Até a boa Meimei Eugène Cleopa Ok Monique Wiers Félida Américo Américo Todéi E botim Te canso firma Te arriba Abobisa su número Amém Sabe quanta visa su número Américo? Américo De Mike Rosir Quem é isso? Tinha Rosir Segura Estão de Pueblo Soberano Turta Delante De Banco Central E aquele Entónces Então agora Aqui Não tem Quanto? Cinco lunas De Gobernação Então Tronta aí Ainda? Pero tu Pantai Carlos A bota De ex Pueblo Soberano Não me Puntra Bota De circunstância Normal Agora Aqui Um Primeiro Ministro Que está Lá For De Pueblo Soberano Não Lo Expresar Solidariedad Não Lo Expresar Algo De direcção Do Governo Venezolano Então Você Está Mais Chávez Você Está Mais Chavista Que Chávez Més Surcursal Surcursal A mim Ainda Carlos Pueblo Soberano A mim Ainda Não Está Pidindo Adfiz De Pueblo Soberano No Primeiro Ministro De Un Partido Revolucionário Segura Segura Saca Un Comunicado Para Expresar Su Solidariedad Com o Governo Venezolano Banco Central Com o Decidir Que Passa De País Senhor Trump Se Decidir Que Passa De País Donald Trump Ou MC Donizia Trump Bom Seanan Nós Tinha Um Lá Estúpida George Carlos Américo Sheldry Um Lá Estúpida Para Pus An Escucha Sobre Tinha Um Parlamentário Que Aue Não Queda Senha Um Lastra Back De Alga Med Há Há Misa Porta É Partico Nos Poder Enjoy Um Tiki É Partico Nos Enjoy Mastando Pessoas Ture Outro Cosa Santa Dolor 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 Botanha Dembo Curação De Tende Com Controleria General Tinha Tinha Leite Ampar Ele Para Drenta Há Sô Trabou Maneira É Que É Mestrar Há Sô Trabou É Por Há Sô Trabou Pero Opta Para Nó Sô Trabou Não Nos Vamos Para Elaston Reproducção Que Nós Tinha Pá Boa Noche Seguidamente Pega Que Passo Over Para Contest Na Pergunta De Senhor Alex Rosaria Pega Cama Tinha Co Tinha Mote Impedir Transparência Tinha Cama Compre Tinha Vou Tinha 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 E Tinha 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 Naturalmente, a regra não está naífe de realizar que tem regra que impedir a transparência. A regra não está naífe de não compreender como é ter regra para o racional do banco. O que a regra não está compreender é que, com a informação que não está tratando do Instituto Bancário, ou seja, Banco Central, aparentemente está secreto. Não está por nada, é assunto de regra e modo do Banco Central de Holanda, para que o regra e a Câmara holandês, a lanta-cabeça, a maneira de nos casos. E digam, aqui atrás está, que o regra e a Câmara está a chamar para opinar, tocante todo aspecto de funcionamento de seu mandato. Não está por nada, o regra e a Câmara também está a marcar na circulação de secreção. E a seguinte pergunta está, o regra e a Câmara analisa o risco de que tem pago e banca-cabeça? O risco de que não está transparente, o risco de que não tem que ter regra e a Câmara? O que acontece está, o regra e a Câmara não está a ver naífe de que a importância de banca-cabeça versus transparência não está a considerar. A outra vez, o regra e a Câmara não está a marcar na circulação de secreção. Não está por nada com funcionários, não com acordo em cagá, com investigação, ademais, está a marcar na regra de secreção relacionada com a profissão. E o senhor, não está desconocido para Abo, nem para nós, com o semana passado, Alex Rosaria, líder do partido país, a insultar o senhor Ves, presidente de Algem e de Riga em Câmara. Profissional? Senhora, claro, eu escolhi recentemente de Algem e de Riga em Câmara. Senhora Catalina, com a reunião de semana passada. E o senhor Arcilia, com a secretária de função da Comissão de Controlaria General. Não estou a insultar de que está naífe de uma maneira de operar. Então, eu volto a refreço, Kiko, Alex Rosaria, aponta. Então, Kiko Controlaria General, a conteste ele. Controlaria General está na altura com a voz que tem regra de não que está impedindo a transparência. Que mesmo, Alex Rosaria vira vocero, diz, esconde, verdade, de quadro de Banco Central, passou essa visa com que tem regra de não que está impedindo a transparência. Então, se pergunta, tá, se não está na altura com que tem regra de não que está impedindo a transparência. Que mesmo, e que para o Banco Central funcionar de escuridão. Que sei, Alex Rosaria, te avisa? Que não sei cheio meu. Controlaria General está compreendendo para que tem regra de não que está impedindo. De como Controlaria General está considerando que regra de não que está bom. Então, o senhor Arcilia, no nome de Controlaria General, a Awe, a conteste o seguinte. Naturalmente, Controlaria General não está naífe e de realizar que tem regra de não que está impedindo a transparência. Controlaria General não está naífe de não que está compreendendo como é que tem regra para o que está tratando de gameholding. O que Controlaria General não está compreendendo é falta de noção que o funcionamento de nosso Banco Central está enserado mais que o seu terreno de supervisão, é dizer, que esse aqui está enserado também o funcionamento operacional do Banco. O que Controlaria General não está compreendendo está de com informação que não está tratando do Instituto Bancário acerca do Banco Central aparentemente está secreto. Não está por nada é assunto de gameholding do Banco Central de Holanda para que o rei que encamera o holandês a lanta cabeça, maneira de nos caso. Então, na Holanda também, qual é que houve uma discussão? O Banco Central também quer esconder informação para Controlaria General do Holandês. E de com aqui, atrás está com o rei que encamera está chamando para opinar tocante todo aspecto de funcionamento de seu mandato. Não está por nada, o rei que encamera também está chamando de estipulação. Eu vou gerar a tua pergunta. Rei que encamera tem um lei, nós temos aqui, o rei que encamera o rei que encamera o funcionamento de Algemene Reimekekamer? Claro. L.W. ARC, Landsverordering Algemene Wegenkamer Curaçao. Um estatuto de lei. Ok. Não, mas isso é muito claro. Para mim é claro que você quer um artigo, algo para o estilo. Um artigo. Não, não um artigo, um artigo. Um artigo. A seguinte pergunta que ela cita. A Controleria General vai analisar o risco de pago e banca. Pregunta. O risco de nota transparente. Pregunta. O risco de nota transparente. A Controleria General vai responder o seguinte. A Controleria General vai notar de naífe. Com importância de banca versus transparência. Não aguardo considerar. A Controleria General vai ter funcionário de Algemene Wegenkamer. Também vai ter a regla de segrediria. Quem é? Mas é simples. Tem segrediria. Tem banco central. Mas Algemene Wegenkamer tem um mandato. Passar. Conforme lei. Conforme lei. Tudo o que é só de Algemene Wegenkamer. Então, na sua voz, Algemene Wegenkamer também tem um artigo. Ou a Marigo, uma pergunta, Nabo. É membro da Algemene Wegenkamer, não? Então, eu sou turta? Turta e eu sou turta. Entende? Turta e eu sou. Então, não é profissional estudar que atrai 30 ou 40 anos de trajetória e de experiência de trabalho? Correto. Então, não é estudar, não é profissional? Profissional. Então, não é o que está realizando lei, está protegendo a paz e trabalho? Ok? Não. Mas eu ainda não sou turta. Então, eu acho que é uma coisa boa. Eu sei que não, é muito bom com a Maria e-exe, mas eu sei se diz, mas nós temos vídeos de inscrito. Então, é claro. Que os professores professores que o Learner tem uma trajetória de 40 anos de trajetória de 30 anos de trajetória de 30 anos, é uma oportunidade criada do Parlamento e a lei proteger-se a base de regiamento de sistema de conformidades. Ok? Isso é duitamente. Bom, Shonan. Mas se não é mais que você está protegendo por lei, não há informação. Antes de ver o Pricewaterhouse, que não está protegendo por lei, o que você quer? Você está perguntando, Karinal. Então se o Pricewaterhouse, que não está entendendo por lei, não está entendendo por lei, não está entendendo por lei. Não, 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 não. Mas o que você está falando, o que você está dizendo? Não, não, não. O que você está dizendo? O Pricewaterhousehouse, que não tem mais uma ideia da algemônio de Rekenkama Curaçao. Então, eu quero dizer que Trump não está interessado em fazer uma informação sobre o Pricewaterhousehousehouse, ou na algemônio de Rekenkama Curaçao. Não. É que... Não tem mais uma ideia da algemônio de Rekenkama Curaçao. Não tem mais uma ideia da algemônio de Rekenkama Curaçao. Não tem mais uma ideia da algemônio de Rekenkama Curaçao. Então, em seguida, nós vamos nos abrir de fora do começo do programa. Então, nós temos mais 8 minutos. Então, nós estamos para o wrap-up. Então, eu quero que eu atraí um pouco para ouvir, mas para eu te quero. Mas se tem uma conclusão, que sensação, que podemos mostrar aquilo que eu estou a falar agora. Então, de maneira que nós aprendemos, é contestar, se você perguntar sobre todos os membros do parlamento, está online, você vai na facebook.com, slash, Scott Gerrit, ou você vai na facebook.com, slash, Movimento Futuro Corso, e, na mesma hora, é o tweet também, que me ensinam com a nossa conta de Twitter, Apple Start, Gerrit Scott, eu vou arranhar um tweet novo e-mail, que manda um documento que você contestar, que perguntam o que você faz, também tem, você vai até que contesta a Controlaria General de bom país, então tem, riba, perguntam de parlamentari. Então, eu quero, então, uma coisa mais importante, eu quero, uma coisa mais importante, uma batalha que eu considero perdida, sobre o resultado do qual é a moção de 31 de meia, em 2021, não está aqui, mas ainda, em que o WAC, quase é membro do Pueblo Soberano, Jaime e Córdoba, Sente, Ivaraches, dentro de sua função, Awe, Almer, você também está demonstrado também, sim, sim, mas não é isso, eu não confirmo, eu quero aqui, que comentário não tem manhã, riba, é resultado, e contesta em um acordo, se tem, ouberhou, um artigo, dentro de uma corrente, se não tem uma declaração, ouberhou, no rádio, ou no corrente, que bi, riba, o qual é a sociedade, Awe, dentro de uma controla, uma coisa, não sabe, é tape para gravar a história, não tinha tape, nós o botemos online também, para usar em ele, SoundCloud, para usar o portão dele, é versão completa, de com, para sobrar, não sabe nunca, portar um cubinho, em questas civil, riba, MC Dionísio, e ter sugerência, Joss Romero, Rani Lawrence, Reinhard, todos os que dizem, e ter sugerência, um pouco outro, toda fechoria, não tem um pouco, ainda acaba da sociedade, posso, Carlos, você pode, em escumas, quando o Sjaldry, americano e Jorge, que são que sintamuas, estranhas da sociedade, também da minha parte, de uma bocinha? É pior, dico, é pior que são que, até seis meses, onde posso, é para o ar, conta, conta, desfuncionante, é um banco central, e praticamente, que é um banco central, aqui, é que poder, e até o Poder Ejecutivo com o governo mesmo. E agora, para o Paraguá, está praticamente 2 meses a totalidade. Participar e ter um mal manejo do tempo. É simples análises que nos fazem, general expensas, todos os Ejecutivos aqui, analisar também o que está acontecendo no Banco Central. Onde sentem-vai, é para aqui que é de com, de 10 anos, a malgastagem de 20 milhões de florins de Pueblo, e 8 milhões de acordos financeiros com o referéndum, que é o maior custo que passa no Banco Central, e não a Paraguá está assim, mas não a premiação está vira jefe de tal comissão, vira membro de tal comissão. O Sr. Romero estava até membro de comissário de FDRS, da Fundação de Gran Sulbarão. Sim, claro. O Sr. Romero estava. Mas você deve ter como poder, na primeira, e a Senna, sustentando também para ser tombado de governo. Correto, correto. O que nós estamos fazendo de dia a dia, está um instituto que está reglando um mês, de um país, um Estado, um Estado de Direito, e que é regulada de financiar a campanha política? Não, isso está seguro. Está em PSEI, entre outros, a maneira de ser visto, 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 o Departamento Interno de Controle não está funcionando, e o Departamento de Riesgo não está funcionando, e, naturalmente, não. não é que, tampouco, para nenhuma renda UAC, onde você está aqui, e o que você está financiando, e o que você está financiando, e o que você está fazendo. Então, em 10 anos, se você está gastando 21 milhões, e é por ver que 21 milhões está justificado, se eu falo lá, não precisa ser justificado em 2000. E, para o ano de 2010, a expensão subiu para 45 milhões. Na teoria, eu tenho bastante a costa assim, que não tem nada a ver com o funcionamento da banca. O Banco Central. George, quatro minutos sobra, nós temos três anos mais, provavelmente. George, o que vou concluir? Bom, a minha conclusão é simples. Eu tenho uma tristeza imensa, que duelo no meu coração, por exemplo, eu quero que agora, o Banco Central, votava papia, do Pueblo, seu Banco Central, que ainda conhecem, seis e pico milhões, em cada ensaio. Então, agora, vou tentar, por exemplo, com a Arquimérica Câmara, da Duna, o Sr. Alex Rosaria, vou tentar, uma vergonha, um mais grande, com um representante do Pueblo, uma pessoa que participa do processo democrático, com a pessoa que votava, para representar, então, é ofender um instituto, com os bancos, com a Arquimérica Câmara, assim aqui, então, tem para atender, papia, ouve de Ribeirishi, etc. Ribeirishi, não, a Arquimérica Câmara, o que é que, eu tenho anos de atender, aqui, então, nós não arranhei, nos bancos centrales, também, para mim, é trabalho, não está a cumprir, e me espera, bastante seguro, que te chamar, para representar-nos, no parlamento, eu não descansar, há uma fracção, da MFK Segura, e me diz seguro, que não sei a energia, passe aqui, com a última palavra, é tópico do Banco Central, aqui, não a guarda do papel, não a guarda do papel, Ruben Suriel, onde estava de atrás? Banco Central. Quem a financiar a Fundação Ação Civil, e a Frente Civil, sua campanha política? Onde está a ordem de abogado, que entregar um caso aqui, contra... Ah, não, financiar? Banco Central. Onde a Ruben Suriel, estava de atrás? Banco Central. Então, quem você quer financiar a Frente Civil, Fundação Ação Civil, sua campanha, milionário? Político? Não, Banco Central não. Banco Central não. Amsley, Donizio, Trump. Américo, cortico. Para mim, estava de uma decepção, que um parlamento, e órgãos de massa do país, adoram a obter, na quadrilha general, passe um, um, um anjo do Banco Central, que agora acabasse o anjo, que ela mostra, que a gente tinha tudo, para trás, que o mesmo parlamento, que está aqui, e co-sijei, vente a fogo, de um bacto, e agora, que está aqui, que está aqui, que está a guarda, e são de Pricewaterhouse, e aí, e aí, dois também, comitão, então, lástima com o Banco Central, também um black box, e aí, pois vai me descrever, tem um black box, que não é, não pode entender, então, com o povo. Não pode estar, com um banco de povo, tem um black box, que não é, não pode entender. como é que tem um medicão, ali, em uma sede, Não, não é, não tem um medicão, não tem um paciente de ouvidência, que é um paciente de fazer, ou quando a gente que é em um paciente, ou quando, não tem um paciente de ouvidência, tem um paciente, tem o paciente de ouvidência, não tem o paciente de ouvidência, mas vou abrir. em casa de outro dia, eu espero que você esteja no parlamento e eu espero que você esteja com a inteligência do MFK, com a sabedoria de esse aqui, um eixo para o povo que está, nós turcos que está, então por exemplo, nós sentimos aqui na noite, em Hambor passa com o que custa em cada um, e eu espero que você esteja aqui, então eu espero que você esteja aqui, para nos informar e nos informar o povo. Ok, Shonan, me dita a bailar a nós, Onde está o Miami-Inta, Jorge, me dita a bailar a din? Bom, eu estou aqui, o Miami-Inta está na morro, bom dia, já o ex, nosso cambio de tópico para, sei que o senhor Jorge Subarang, setor para nos papias, é debate na Fundação Justiça e Social, correto, aí na Schota vai no norte, correto, mas já nosso papias, over de Banco Central, mas também, de... FDRS? FDRS, é malversão, 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 corrupção, ok, amanhã, bom dia, amanhã também, dois horas de tarde, reunião público, Riva FDRS, é comecei a dois horas de tarde, é agora o transmitir via canal do Parlamento, vou também na parlamento.se, vou seguir isso aqui, então, Shonan, um dia mais um programa especialmente preparado para você, dão que a permitir nos renda de emboço casa, de emboço seno de trabalho, a porta de emboço auto, e um hora e meia com nós, a handle e programa, e dão que também na gerencia de Rádio Mas, com nossa pide, meia hora extra, na dona, nós também meia hora extra, então, Shonan, não lhe obedece, Miami e Inter, 7 de abril, um dia mais de novo, cinco florinhos só, popo Gana, dia 27 de março, 2014, um auto, novo, um Hyundai Elantra, em maneira, a MFK decidir, um família, mestre Gana, é auto aqui. Shonan, nossa despedida, fora já que não, dão que, feliz anoche. Ami, tá gerenciada, láganos turta de acordo com um cos, nossa situação na corção, porta-meu, bobida, também porta-meu, passou, um meu corção, tá possível. Escúchanos turja mais anoche, de 9h para 10h, turja webs de 8h para 9h, e turja sabra, de 8h para 9h de anoche, Riba, Radiomas 99.7 FM, bobo-mire programa aqui, vivo online, via youstream.tv strepi channel strepi shot heret. Escucha, e permitinos compartilhcubo de com um meu corção, tá possível. Tchau. 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 Tchau.